Ostentação canina. Cachorrinha ganha oito iPhones de última geração. Ostentação sanitária. Penico de ouro maciço vai te fazer cagar como um rei. Ostentação que quer o seu voto. Candidatos são puro luxo e riqueza. Boa noite. Boa noite. O Contando Ninguém Acredita de hoje é só para quem não sabe a função do crediário. Uma cachorrinha vida mansa ganhou o presente que você queria. Wang Sikong, filho do homem mais rico da China, deu para sua cadela, Coco, oito iPhones 7. Só para ela curtir um pouquinho. A imagem da cachorrinha curtindo seu presente foi postada na rede social Weibo, um Facebook que só os chineses gostam. É claro que a foto foi postada pelo Wang, e não pela cachorra, que não sabe usar aplicativos móvel. Essa não foi a primeira vez que o Playboy comprou coisas extravagantes para seu animalzinho. Ano passado, ele adquiriu um Apple Watch banhado a ouro para Coco. Pena que ela não se adaptou e fez questão de sumir com a regalia. O babacão pode ser um babacão porque é filho de Wang Tianlin, o homem mais rico da China. Uma fortuna estimada em 24 bilhões de dólares. Coisa pouca. Mas lembre-se do que a sua professora da escolinha disse. Se você se esforçar bastante, você vai conseguir. Agora você pode sentar no trono com mais glamour. Em Nova York, o moderninho artista italiano Maurizio Catelan criou um novo maschabe, a Privada Dourada. Feito de ouro maciço, o penico gigante de 50 quilos foi instalado no Guguerheim Museu, com o propósito de levar a arte aos seus visitantes. Afinal, quem nunca quis colocar a mão numa obra de arte tão importante e incrível? A obra é estimada em 6 milhões de reais e pode ser cagada em qualquer dia da semana. Fazer o número 2 sempre foi gratificante. Mas como diria o Silvio Santos, barras de ouro valem mais do que dinheiro. Aê, vem pra cá, vem pra cá. Os candidatos de hoje poderiam comprar a sua cidade, mas preferem ganhar o seu voto para governar. O nosso querido Chiquinho Scarpa, o Tony Stark brasileiro, é candidato a vereador na cidade de São Paulo. O Conde mora em uma mansão com valor estimado em 80 milhões de reais. Mas ele não dispensa aquele pãozinho com mortadela. E o presidente prudente, o barbeiro Efraim, quer ser eleito para ganhar 10 mil reais e comprar uma Hornet e um Honda Civic. Ser top do momento é isso. Melhores kit, vários investimentos. Já o empresário Zé Gordo, da farmácia Leonel, é magro e fez sua fortuna criando algumas drogarias por aí. Ele é contra o Uber, mas a favor do seu voto. Contando em Ninguém Acredita, passou ileso pela crise e acaba por aqui. Boa noite. Boa noite. E é isso. Nós estamos aqui nos ferrando, gravando, contando toda semana. Ralando. E as pessoas ficam, volta Wallace, volta Wallace. Enquanto o cara está no bem bom, se divertindo. E ele curtindo aqui. Ele mandou fotos. Olha esse chapéu, velho. Olha esse, linguinha de fora. Que panguama, linguinha de fora. Tem 15 anos, né? Não faz mais a barba, está com esteoclinhos de ostentação, escolhendo o cardápiozinho aqui. Ah, que legal, né? Vai pedir lagostinha? Vai, Wallace. Tudo com linguinha de fora, né? Até parece que é descolado. Nem parece que tem 40 anos de idade, né? É. Ah, olha aí. Olha aí, cigarrinho de palha. Não está acendo. Cervejinha artesanal. Só que para ser descolado, o cigarro tem que estar aceso. Ou na sua orelha. Eu tinha 50? 50? É, 50 anos. Não era? 40, cara. É 40, só. 40? 50? 40. Rostinho de 50, né? Mas não é RG? Não é RG? Não dá, não dá. Está meio acabado, né? Ruguinhas, né? É. Quando ele sorri, dá aquele pé de galinha aqui. Aqui, assim, ó. Aham. Aham.